Boa noite, Manaus. Boa noite, Amazonas. Parada de ônibus, vários disparos, uma média de sete balaços foram disparados contra essa viatura da Briosa Polícia Militar Amazonense, três tiros atingiram a viatura da polícia, os policiais, graças a Deus, nada sofreram, mas os outros balaços atingiram exatamente essa parada de ônibus que você observa aqui na tela. Nesse momento nós observamos os policiais da ROCAM, do grupo de elite da Briosa Polícia Militar Amazonense, fazendo buscas pela localidade para tentar ainda localizar exatamente os criminosos que atiraram contra a viatura da Polícia Militar Amazonense. A gente vai levando para você a imagem agora em tempo real aqui na tela da verdade. Você observa agora várias viaturas da ROCAM, do grupo de elite da Briosa Polícia Militar Amazonense, nesse momento fazendo incursões aqui nessa área do bairro da Compensa, os guerreiros da Briosa Polícia Militar. É o grupo de elite da Polícia Militar Amazonense, a ROCAM, fazendo buscas agora por essa área, incursão por essa área, para tentar exatamente localizar os criminosos que atiraram contra a viatura dos policiais da oitava SICON. Graças a Deus os policiais não saíram feridos dessa situação, a viatura já foi retirada, já foi recolhida, mas olha, a audácia desses elementos, desses criminosos. Vai pegando a imagem na tela, por gentileza, Duílio, olha os policiais militares altamente preparados e armados aí para o combate. Nesse instante a gente vai levando para você em tempo real aqui na tela da verdade, na tela da notícia, da informação da rede Onda Digital, tudo aconteceu por volta das oito horas da noite, quando criminosos armados e tal amazonense, a gente vai levando para você a informação em tempo real aqui na tela da verdade. Segundo informações que nós colhemos, tudo aconteceu por volta das oito horas da noite, quando criminosos que saíram exatamente dessa área, dessa área de Beco, Beco Fran, né? Saíram, Frank, né? Beco Fran, que começaram a girar contra a viatura da polícia militar da oitava SICON. Três tiros atingiram ainda a viatura, o restante foi exatamente na parada de ônibus, que graças a Deus não teria ninguém presente. Nesse momento, policiais da ROCAM, do grupo de elite da briosa Polícia Militar Amazonense, fazendo incursões por essa área. O meu comandante aqui presente também, autoridade policial, a gente vai levando para você, aqui na tela da verdade da rede Onda Digital, os policiais da ROCAM fazendo patrulhamento nessa área, incursões para tentar, obviamente, localizar esses criminosos, elementos de altíssima periculosidade, que atentaram contra a vida desses policiais militares da noite de hoje, dessa quinta-feira, onde os criminosos audaciosos começaram a atirar. E um detalhe, você pode agora, se você quiser acessar o nosso link do WhatsApp, exatamente com todas as informações de polícia aqui do estado do Amazonas, da nossa cidade, do Brasil e do mundo, o link está aí na tela, você entra no link e já passa a conhecer o nosso grupo de WhatsApp, levando para você todas as informações do mundo policial aqui da capital amazonense, do estado do Amazonas, do Brasil e do mundo. Pega a imagem, Duílio, pega a imagem por gentileza, olha, a imagem é impressionante nesse momento, a gente vai levando para você, observa aqui, ó, a parada de ônibus completamente destruída, como você observa aqui na tela da verdade, os criminosos atiraram contra a viatura da Polícia Militar, dos policiais da oitava SICOM, graças a Deus, os policiais não saíram feridos dessa situação, você vê os destroços aí, exatamente, do vidro da parada de ônibus aqui, onde foi atingida com uma média de quatro tiros aí, por esses criminosos, segundo informações que nós colhemos, ainda sobre a viatura, a viatura foi alvejada com uma média de três balaços a queima-roupa, mas graças a Deus, os policiais militares da oitava SICOM não sofreram exatamente nenhum tipo de ferimento, né, uma ação criminosa, provavelmente elaborada, premeditada, arquitetada para poder executar esses policiais militares. Segundo informações que nós colhemos, Duílio, os criminosos vieram exatamente dessa área que a gente vai mostrando para você nesse momento, tá, vieram exatamente dessa área que a gente vai mostrando para você nesse momento, levando aqui na tela da verdade da rede Onda Digital a respeito da ação criminosa desses elementos, era uma média de dois elementos aí altamente armados que atiraram exatamente contra a viatura da polícia militar, dos policiais da oitava SICOM aqui na Avenida Brasil, exatamente na zona oeste da capital amazonense, a viatura acabou sendo alvejada ainda com uma média de três balaços aí, graças a Deus, os policiais não sofreram nenhum tipo de ferimento e o restante dos tiros, Duílio vem comigo, o restante dos tiros atingiram exatamente a parada a parada de ônibus, nós observamos os destroços aqui, ó, os vidros que foram quebrados em consequência dos tiros que receberam, olha, a imagem, obviamente que é impressionante que a gente vai levando para você, muito vidro quebrado aí, graças a Deus, não teria pessoas na hora do tiroteio, né, não teria pessoas esperando o coletivo na hora do tiroteio, olha a imagem aqui, Duílio, olha a imagem, muito forte aqui, ó, muito vidro quebrado nesse instante, e a gente vai levando para você aqui na tela da verdade a respeito desse verdadeiro tiroteio, onde infelizmente a viatura da briosa polícia militar amazonense da oitava SICOM acabou sendo alvejada por criminosos altamente armados segundo informações que nós colhemos, era uma média de dois a três elementos armados que saíram exatamente da área daquele beco, o beco do Frank, e a partir desse momento atiraram contra os policiais militares da oitava SICOM nesse exato momento, a ROCAM, que é o grupo de elite da briosa polícia militar amazonense vai fazendo incursões por essa área, junto com os policiais da oitava SICOM para tentar localizar esses criminosos, elementos de altíssima periculosidade que provavelmente fazem parte de alguma organização criminosa que atentaram contra a vida desses policiais militares da oitava SICOM três tiros atingiram a viatura da polícia, o restante atingiram exatamente a vidraça exatamente os vidros dessa parada de ônibus que você observa agora agora fica imaginando se tivesse alguém sentado aqui se tivesse uma pessoa esperando o coletivo, provavelmente teria perdido a vida é mais uma ação criminosa que infelizmente acontece na nossa cidade agora detalhe, bandidos atirando em viatura de polícia aonde nós iremos parar? será que nós iremos nos tornarmos um Rio de Janeiro ou até mesmo São Paulo que os bandidos atiram contra a polícia militar? é necessário uma medida emergencial é necessário que o comando da polícia militar possa tomar medidas emergenciais no combate a esses elementos, no combate a esses criminosos que a própria SSP Amazonas possa realizar incursões por essa área é questão de honra localizar esses bandidos é questão de honra localizar esses criminosos que atiraram contra a viatura da polícia militar a viatura que já foi retirada do local ela recebeu ainda uma média de três tiros aí três balaços o restante dos tiros atingiram exatamente essa parada de ônibus que você observa aqui exatamente na Avenida Brasil no bairro da Compensa, na zona oeste da capital amazonense graças a Deus os policiais, os dois policiais que estavam na viatura não foram alvejados mas a viatura acabou recebendo três tiros a queima-roupa ainda na lateral da viatura e também na parte frontal da viatura e o restante dos tiros atingiram exatamente essa parada de ônibus agora imagina, imagina se existe alguma pessoa sentada aqui esperando o coletivo como se tivesse o senhor aqui graças a Deus o senhor não estava aqui nesse momento momento de pânico, momento de medo olha aqui, destroços que sobraram aqui que ficaram ao chão exatamente da parada de ônibus muito vidro quebrado nesse momento e a audácia exatamente desses elementos a audácia desses criminosos atirando contra a polícia militar nós sabemos que existe uma guerra entre facções criminosas PCC, primeiro comando da capital e o comando vermelho nós sabemos que a violência vai crescendo ainda mais no nosso país nós sabemos que a violência vai mutilando corpos destruindo os sonhos e deixando para trás um verdadeiro rastro de sangue mas a partir de agora nós observamos uma cena lamentável onde bandido, criminosos, atiram contra a viatura da polícia militar mais uma vez eu repito para você é necessário medidas emergenciais das forças de segurança do estado do Amazonas a SSP Amazonas a própria polícia militar o comando da briosa polícia militar amazonense para localizar é questão de honra localizar esses bandidos, esses criminosos esses elementos de altíssima periculosidade que atentaram na noite de hoje dessa quinta-feira e matar na verdade dois policiais militares da viatura da oitava SICOM aqui mesmo na Avenida Brasil segundo informações que nós colhemos os elementos saíram exatamente dessa área uma área de beco localizada aqui no bairro o bairro da Compensa aqui na zona oeste da capital amazonense saíram e a partir desse momento atiraram então provavelmente foi tudo elaborado tudo premeditado, elaborado, arquitetado para esses elementos, esses criminosos atentarem contra a vida desses policiais militares policiais militares da oitava SICOM que graças a Deus conseguiram escapar da morte na noite dessa quinta-feira após ter a viatura alvejada por criminosos de altíssima periculosidade aqui na zona oeste da capital amazonense aqui no bairro da Compensa para ser exato para você exatamente aqui na Avenida Brasil na zona oeste da capital amazonense destroços nós observamos ao chão na parada de ônibus muitos vidros quebrados e graças a Deus não teria nenhuma pessoa na hora que aconteceu essa ação criminosa a verdade é essa porque se tivesse passageiros esperando exatamente o coletivo provavelmente poderiam ter perdido a vida nessa ação criminosa onde esses elementos atiraram contra a viatura da polícia militar amazonense aonde nós iremos parar elementos altamente armados atirando contra a viatura da polícia eu fico imaginando o pai de família o cidadão de bem a dona de casa o que passa exatamente no mundo da violência e da criminalidade a gente leva para você essa imagem em tempo real aqui na tela da verdade em tempo real aqui na tela da verdade da rede Onda Digital a respeito de mais uma ação criminosa meu Deus viatura da polícia militar amazonense policiais da oitava SICOM lamentavelmente viatura que foi alvejada com uma média de três balaços na noite de hoje e outros tiros uma média de quatro tiros atingiram exatamente a parada de ônibus que você observa agora aqui na avenida da Brasil totalmente destruída a gente vai levando para você destroços exatamente vidros quebrados ao chão aí a respeito dessa ação criminosa onde essa viatura essa viatura da oitava SICOM com dois policiais que estavam dentro da viatura acabaram sendo alvejada por criminosos altamente armados a viatura já foi retirada já foi recolhida do local mas o que fica é a indignação o que fica é o sentimento de medo o que fica é o sentimento da insegurança onde nós temos bandidos que estão atirando agora contra a viatura da polícia militar amazonense gostaria que passar para você também se você quiser agora a partir desse momento entrar no nosso link da rede Onda Digital você vai direto para o nosso WhatsApp agora fazer parte do grupo exatamente da rede Onda Digital e lá você vai ter acesso a todas as informações de polícia tanto da nossa cidade do estado do Amazonas do Brasil e do mundo você pode agora entrar no nosso link acessar exatamente o nosso grupo da rede Onda Digital e ficar muito bem informado atualizado de todas as informações do mundo policial do que acontece no estado do Amazonas do Brasil e do mundo eu quero agradecer a você muito obrigado fica ligado aqui na tela da verdade na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital já já eu volto junto com você não sai daí e aí e aí e aí